Fala aí pessoal, beleza? Vou mostrar para vocês mais uma viola finalizada aqui na loteria. Essa é uma viola que eu fiquei feliz demais com o resultado, muito satisfeito, porque ela ficou exatamente da forma que eu havia imaginado, do jeito que eu havia pensado nela. Fiquei muito feliz primeiro em ter tido acesso a essa madeira, que foi fornecida pelo Davi. É uma embulha, deixa eu ver o jeito que ela usa aqui, acho que é assim. É uma embulha linda, linda, linda. O Davi, o dia que me mostrou essa embulha, eu disse a ele, essa aqui é minha. E eu tinha imaginado ela e já havia até apelidado ela de moreninha, antes dela nascer, porque a ideia era esse braço de embulha também, para fazer um instrumento realmente nesse tom de cor, que eu gosto muito. E aí eu apresentei a ideia para o cliente, essa viola vai para o Fábio, obrigado Fábio da confiança. Apresentei a ideia para ele, que ele queria um instrumento diferente, e ele abraçou a ideia com esse acabamento acetinado, que é o meu preferido, dentre os acabamentos que nós temos aí, é o que eu mais gosto. Então, essa viola ficou muito bacana. Ficou com lateral, fundo e o braço em embulha. Detalhezinho da embulha aqui também, vamos ver se dá para pegar. É uma embulha muito bonita, essa da mão também. Escala em jacarandá, jacarandá muito bonito também. Cavalete em jacarandá. E o tampo dela em abeto alemão. Então, fiquei muito feliz, muito satisfeito. E vou mostrar um pouquinho do som dela para vocês. Ela está afinada em Ré maior, encordoamento Giannini Cobra. E o tampo dela em abeto alemão. É isso aí, gente. Quem quiser mais informação, orçamentos em compromisso, é só chamar no WhatsApp. Valeu!